Boa noite Josi, boa noite Fabiana, espero que esteja ok para a gente poder dar o nosso seguimento. Muito bem, inicialmente agradeço o convite da casa, a oportunidade de trabalho e, ah, obrigada Josi, muito obrigada. E vamos então, nós vamos dar início, antes da gente entrar propriamente dito na palestra, nós vamos ler uma página que eu abri ao acaso de um livrinho que eu gosto muito da Joana de Ângeles, intitulado Vida Feliz, são mensagens curtas, mas que nos levam a muitas reflexões, que é o que nós estamos precisando nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de dificuldade para todos nós. Então eu vou iniciar a leitura, a lição desse livro é a lição de número 108 do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Falo assim, Ser amigo de quem te busque o apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. Há quem caminhe na multidão, sofrendo a soledade, necessitando de companhia, de amizade. Nunca permitas que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo. Dito isso, então, vou pedir a vocês que possamos juntos elevar os nossos pensamentos em prece e rogar a Deus, o nosso Pai, um Pai de amor, um Pai de misericórdia, ao nosso querido Mestre Jesus, que há mais de dois mil anos trouxe tantos ensinamentos necessários para que nós pudéssemos evoluir e sair dos ciclos reencarnatórios da dor. Aos nossos mentores, aos mentores do Grupo Espírita dos Humildes, do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, do Movimento Espírita Petropolitano, a nossa gratidão por tanta proteção, por tanto amor, por tanto amparo, e que possam estar conosco, hoje, agora e sempre, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e que, ao mesmo tempo, possa potencializar as nossas preces para que possa envolver o nosso lindo planeta azul em vibrações de fé, de amor, de esperanças e de recuperação da saúde planetária. Gratidão por tudo, que essa paz e esse amor que já sentimos vibrar em nossos corações possa permanecer conosco, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando, né? A Adriana, a Valéria, a Ana Cristina, a Aline, a Tereza. Oi, Tereza, boa noite. A Elisabeth e tantos outros que vão chegando devagarinho, né? Nessa noite a gente vai conversar sobre uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, intitulada Parábola da Figueira. Nós não temos, assim, nenhuma pretensão de fechar reflexões, de fechar conceitos, de fechar o ensinamento, de encerrar uma conclusão, uma forma de ver ou de entender essa parábola. O que nós vamos fazer aqui é levantar algumas reflexões, levar alguns tipos de pensamento, mas não temos pretensão de concluir essa parábola totalmente. Isso são os anos que nós vamos poder, com o passar do tempo, entender com maior profundidade e amplitudes os ensinamentos do Nosso Senhor Jesus Cristo. Há mais de dois mil anos Ele esteve aqui conosco e a gente vai vendo que à medida que a gente estuda, que a gente aprofunda, a gente vai descobrindo que cada vez tem mais coisas para extrair. Então, a noite vai ser só uma noite de reflexões em cima dessa parábola da Figueira que vocês vão poder encontrar nos três Evangelhos. Mais precisamente, eu vou trabalhar em cima do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 2, de 2 a 16, tá? Então, boa noite ao Arnaldo, boa noite à Leida que está chegando. Então, nós vamos começar essa parábola, né? A gente sabe que a parábola, o objetivo dela é vestir a verdade, é adornar a verdade para ensinar um sentido ético, um sentido moral, sem ferir quem quer que seja. E foi um recurso utilizado por Nosso Senhor Jesus Cristo porque Ele desperta interesse. É muito gostoso a gente ouvir uma parábola, ou a gente ouvir uma fábula, ou a gente ouvir um conto. É uma coisa que quando a gente escuta, a gente assimila com muita facilidade, fica gravado com muita facilidade. Ainda que a gente não consiga repetir textualmente as palavras do outro, mas o cerne da parábola, do conto, da fábula, ele fica conosco. E leva, e é uma forma, portanto, da gente imortalizar um conhecimento. Ainda mais na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, em que a tradição era oral, ou seja, os conhecimentos eram passados verbalmente, por quê? Porque a grande maioria das pessoas ou não sabiam escrever, ou não sabiam ler, e a grande maioria das pessoas também não tinha o poder aquisitivo, e, portanto, o poder aquisitivo para ter acesso a papiro, que era caro e era raro. Então, era uma forma de tornar um conhecimento imortal, dele poder vencer os séculos e chegar até alguém, até chegar a todos nós, em verdade. E, como eu disse para vocês, ele também, por despertar interesse de fácil assimilação, ele abrange a todos os níveis de consciência e de entendimento. Portanto, ele vai suprir as deficiências intelectuais do educando. Então, a gente vê que é um processo pedagógico, é um recurso pedagógico, que Nosso Senhor Jesus Cristo utilizou para passar os seus conhecimentos e a gente poder assimilar e imortalizar esses conhecimentos. Essa parábola de hoje, que é a parábola da figueira, que é diferente da parábola da figueira que secou. São duas coisas, são dois momentos diferentes. A parábola da figueira, ela está inserida num dos sermões de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sermão profético. Jesus, de uma forma didática, ele proferiu, mais ou menos, tá gente, que é de uma forma didática, ele proferiu basicamente quatro sermões de suma importância para a humanidade. Um é muito conhecido de todos nós, que é o sermão da montanha, que tem por objetivo, por finalidade, a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Que a gente sabe que essa implantação, eu sempre falo pro pessoal que não é pó de perlim-pim-pim, não. A implantação do reino de Deus aqui na Terra, ele é trabalho de cada um de nós. É um trabalho de colocar esse reino, de extrair esse reino dentro de nós e de fazer esse reino sair de nós através do nosso comportamento, da nossa atitude. O outro sermão, que é o sermão profético, que é onde está a parábola da noite, é um sermão que trataria dos assuntos que sucederiam após a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas que aconteceriam depois da morte de Nosso Senhor. E que diz respeito, no linguajar espírita, pra gente entender, ele diz respeito à transição planetária, aos acontecimentos, às coisas, aos sinais que aconteceriam por volta da chegada do mundo de regeneração tão esperados por todos nós. Então, se a gente quiser saber mais sobre isso, é importantíssimo a gente ler o sermão profético, que em Mateus fica no capítulo 24 e no capítulo 25. Jesus proferiu também o sermão do Cenáculo, que literalmente foi o último sermão dele, que é o sermão da Santa Ceia, onde ele preparou todos os apóstolos dele, fortaleceu, deu palavras de consolo, de fé e esperanças, e ao mesmo tempo passou pra eles todas as responsabilidades que eles estariam assumindo daquele momento em diante para com Jesus, mas acima de tudo para com a humanidade terrestre. E o último é intitulado o Sermão dos Oito Ais, que vão falar sobre o fanatismo, sobre a hipocrisia, sobre as coisas humanas que ficam permeando ainda as leis de Deus. Ou seja, sobre os nossos interesses pessoais, o nosso orgulho e o egoísmo que ainda permeiam as leis de Deus. É bem verdade que esse sermão foi dirigido aos fariseus, mas se a gente estudar ele, a gente vai ver que ele é atualíssimo. Onde será que foi proferido esse sermão profético que está aí inserido na nossa parábola de estudo dessa noite, que é a parábola da Figueira? O sermão profético foi proferido por nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, numa localidade geográfica chamada Monte das Oliveiras. Foi lá então que Jesus falou pra todos, deixou então pra todos, o que aconteceria após a morte dele, após a partida dele daqui da Terra. Todas as coisas que aconteceriam, todas as transformações que aconteceriam na humanidade terrestre, e que a gente sabe que as principais transformações não são tão as transformações tanto voltadas para os fenômenos da natureza. Porque terremoto, maremoto, tsunami, isso sempre existiu. Esses fenômenos, eles são decorrentes do desgaste, da transformação da matéria. Mas o sermão profético, ele vai estar principalmente voltado para as questões da transformação moral do homem. Então é em cima disso que a gente deve dar um cunho, que a gente deve dirigir o nosso olhar. Então, o sermão profético é todo um alerta daquilo que aconteceria e das transformações que deveriam acontecer no mundo íntimo, no interior de todo o coração, de toda criatura encarnada ou desencarnada aqui no planeta Terra, para justamente esse fenômeno de transformação dar os subsídios às bases para a implantação do mundo de regeneração. Então é nesse sentido, nessa direção, que a gente deve buscar o sermão profético e não ficar buscando assuntos catastróficos. Isso não tem muito significado. O que o cerne das transformações da matéria, a matéria, ela é instrumento para a evolução do espírito. Então, a transformação da matéria, as revoluções que ocorrem no planeta todo, nada mais é, nada mais serve do que para sensibilizar a nossa alma para realizarmos dentro de nós as transformações necessárias no nosso mundo. Outra questão muito importante é que, muitas vezes, ou todas as vezes, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se utilizou das questões geográficas, né? Para passar, para dar algum ensinamento para a gente. E é interessante que, tanto o Sermão da Montanha, como esse também, esse Sermão Profético, Ele proferiu no monte. E é importante porque ele nos leva, né? A gente nos leva à reflexão da importância da gente subir, subir no sentido e na direção vertical. Sair do sopé, da base da montanha, e ir para lá para o cume da montanha. É uma proposta de elevação espiritual. É uma proposta de elevação moral da humanidade. Porque se um diz respeito à implantação do Reino de Deus aqui na Terra, que é o Sermão do Monte, e, como eu disse, ser responsabilidade dos habitantes do planeta Terra, e o outro Sermão, que o profético, ele diz respeito das transformações que ocorreriam ao longo, né? Após a desencarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele falava dessa transformação, que é uma transformação significativamente e eminentemente moral. Então, é claro que nosso Senhor Jesus Cristo, ele está se referindo à importância de verticalizarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso comportamento. O comportamento da humanidade que anda tão na contramão de tudo que nosso Senhor Jesus Cristo pregou. Não vou dizer que todos andam na contramão, mas que ainda existem muitos andando na contramão. Isso sim. Então, foi proferido no monte. Desde esse momento que ele escolheu o monte, já foi para dizer para a gente que nós tínhamos que empenhar um trabalho de subida. Esse trabalho de subida era para cima, na vertical, mas não era um trabalho físico, era um trabalho moral. Muito bem, vamos seguindo. Quando eu disse para vocês, essa parábola está em Mateus 24, desculpa, no capítulo 24, do versículo 32 a 16, mas ele também vai estar em Marcos, capítulo 13, 28 a 34, e Lucas, capítulo 21, de 29 a 36. Mas nós vamos nos deter principalmente no Evangelho de Mateus. Então, vamos lá. O que será, já que essa parábola está dentro do sermão profético, é claro que ela vai nos deixar muitos subsídios para a nossa evolução moral, porque esse é o fator determinante da transformação do planeta, é o fator moral, gira em torno da grandeza chamada moral, evolução moral, gira em torno disso. Não é a evolução física do planeta que vai fazer com que ele se transforme em regeneração, não, é a evolução moral dos homens que faz com que o planeta suba na hierarquia dos mundos. Isso está lá no capítulo de número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que que, basicamente, de uma forma didática, o que que contém esse sermão profético? Ele, basicamente, vai tratar de dois assuntos. Um, um período, de dois períodos importantes que sucederão dentro dessa transição planetária. Um período de sofrimento, que é o denominado transição, e é natural, porque toda vez que alguma coisa está mudando, a gente sabe que todos os fenômenos que mudaram, o pensamento, a forma de agir da humanidade, trouxe um período de sofrimento. Nós sabemos disso. E um outro de paz, que é conhecido de regeneração, é quando a regeneração já está estabelecida. E aí a gente vai deixar de ser um mundo de provas e expiações, cuja característica dele é a predominância do mal. Isso também está lá no capítulo de número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no mundo de regeneração, então, a gente já sabe que quando ele está agamaçado, já está estabelecido, nós vamos poder recorrer ao mesmo capítulo do Evangelho e eles vão estar dizendo que é um planeta que não comporta mais expiações, somente provações. Então, já é um planeta que já é um planeta mais light, já vai ser um planeta que o bem já começa a prevalecer. Não está prevalecendo ainda, mas ele já começa a ser mais significativo do que é o planeta de provas e expiações, que é um planeta que predomina o mal. Então, o sermão profético é composto dessas duas fases. O sermão profético, que abre lá em Mateus 24, capítulo 3, Os discípulos que estavam com o Nosso Senhor Jesus Cristo fazem a Jesus três perguntas. Uma é, quando que iria se suceder essas coisas? A outra é, que sinal que Jesus poderia dar de que estava acontecendo a situação? E, finalmente, a terceira é a consumação, o estabelecimento de tudo isso. A nossa parábola dessa noite, que é a parábola da Figueira, ela vai estar falando dos sinais. E é aí, em cima disso, que a gente vai começar a pensar nesses sinais. Ok? Então, vamos lá. A gente vai ler a parábola, mas eu vou ler, como eu disse para vocês, embasado em Mateus. Ok? Então, vamos lá, o que diz a parábola da Figueira, pelo Evangelho de Mateus, capítulo 32, 16. Aprendei, pois, esta parábola da Figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Olha lá, então vamos seguir. Então, Jesus vai fazer uma analogia, o sinal. Ele vai dizer, assim como a gente sabe que quando a Figueira aparece, as folhas, significa que nós estamos próximo do verão, vocês também, por sinais, vocês saberão que está próximo este momento de transição planetária. Mas é claro que só vai perceber esses sinais quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso que a sensibilidade nossa espiritual esteja desenvolvida, senão a gente vai passar pelos sinais como se nada estivesse acontecendo. Então, ele já alerta para a gente que a gente tem que estar antenado, tem que estar observando, tem que ser um observador. não só um observador da natureza, mas um observador de si mesmo, porque um observador de si mesmo, ele desenvolve a sua sensibilidade para poder captar aquilo que está fora dele. Então, já é um sinal que nosso Senhor Jesus Cristo estava passando para todos nós. Se a gente pegar o sermão profético, a gente vai ver que Jesus, ele deixou claramente, verbalmente, alguns sinais que eu vou passar rapidamente para vocês. Ele falou dos falsos cristos, e dos falsos profetas. Portanto, ele falou dos conflitos religiosos que existiriam em toda a humanidade terrestre, em todas as facções filosóficas religiosas. E aí a gente tem que começar a refletir se dentro da doutrina espírita existe a possibilidade de ter um falso Cristo e um falso profeta. São sinais, nós temos que ficar aí antenados. Ele falou de guerras e rumores de guerras, porque a gente sabe que o orgulho humano é muito grande, haveria guerras, houve várias depois que nosso Senhor Jesus Cristo partiu da Terra. E ainda existem guerras no nosso planeta. Ele falou de fomes, ele falou de terremotos, são coisas que tem ainda tudo isso, né? Perseguição dos cristãos até a morte, em alguns casos. E aí a gente pensa assim, tá, me lembrei das cruzadas. Mas ainda tem perseguições de cristãos até hoje. Ainda há países que as pessoas morrem por questões religiosas. Então, são sinais. Ele falou assim também, Desfriamento da devoção de quase todos os cristãos. Então, ele falou da pouca fé que muita gente não suportaria os momentos de provas e expiações e que a sua fé iria falhar. Isso é um alerta em muitos sentidos para todos nós. Eu não vou poder me envolver aqui nesse momento em relação a isso. Mas é uma questão. A gente às vezes vê dentro do movimento espírita, eu às vezes recebo muitas coisas, vídeos, mensagens. E às vezes são mensagens pesadas, repleto de desesperanças, que a espiritualidade maior não está dando conta das vibrações negativas da Terra. Isso são uma que eu recebi, não tem muito tempo, já recebi várias vezes a mesma. E que às vezes... Qual é a finalidade dessas mensagens? Esfriar nossa fé, deixar a gente desesperado. Você imagina uma mensagem mediúnica que diga para a gente que a espiritualidade superior não está dando conta da vibração negativa do planeta Terra. Gente, se eles não dão conta, imagina a gente. É de uma falta de lógica infinita. Porque a gente sabe que quanto mais a gente evolui, mais conta a gente dá. Quanto mais evolui, menos influência a gente sofre da matéria. Então, veja bem, isso é um falso Cristo, falso profeta, que está mandando uma mensagem e que está tentando esfriar a nossa fé, está tentando jogar a gente para o desespero, para a desesperança, porque aí a gente se torna presa fácil. E para deixar para vocês, eu gostaria que, nessa questão aí, que vocês lessem a questão 916 do Livro dos Espíritos, 916. É muito importante, leia e faça reflexão. Depois, se alguém quiser, a gente pode até, num outro momento, conversar sobre isso, ou conversa em box com vocês, enfim. Mas dá uma lida lá. Mas, então, é momento de reforço de fé. Cuidado com essas mensagens catastróficas, que é o fim do mundo, que, enfim, data limite, que, gente, desculpa a sinceridade, mas limite para Deus, fica complicado isso. E aí a gente tem que começar a pensar. Ele também falou de pregação do Evangelho por todo mundo, onde, então, ele disse que viria o fim. E que bom! Olha só, pregação do Evangelho por todo mundo. Essa pandemia agora é um tal de doutrina espírita para os quatro cantos da Terra. Agora, com essa pandemia, todo mundo em casa, nunca se falou tanto em Deus, em Jesus, como agora. Então, isso é bom, né? Isso é uma coisa muito positiva. E agora, então, nós vamos entrar, então, na nossa parábola aí. Fiz uma introdução para vocês se familiarizarem com o sermão profético, que vale muito a pena mergulhar de cabeça, que ele é lindo e cheio de ensinamentos. Mateus, como Marcos também, ele começa essa passagem da parábola da Figueira, ele coloca assim, aprendei, pois, esta parábola da Figueira. Aprendei. Então, a gente vai ver que aprendei, o verbo está no imperativo afirmativo. Ele simboliza uma ordem, mas ele simboliza também um pedido, mas ele também simboliza um convite e uma súplica em quem diz, irmãos, amigos, aprende, aprende com os sinais da natureza a interpretar as leis de Deus, a entender as transformações necessárias, porque todos temos que passar, porque todos nós precisamos passar por transformações, todos. Nós precisamos ser renovados, assim como as árvores se renovam, elas têm ciclos, nós também, porque nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, então é claro que nós temos renovações para realizar. então essa parábola ela começa como um convite, uma súplica, uma ordem para que a gente fique antenado nas coisas que estão acontecendo, para que a gente volte a se conectar com a natureza, que a gente reflita sobre as coisas para que a gente pondere. E ele usa como símbolo a figueira e é claro que nosso Senhor Jesus Cristo estava falando para aquela comunidade de pessoas que era um pastores, que eram agricultores, então para eles eles tinham é uma linguagem simbólica, é uma linguagem cultural, regional, de uma nação, de um povo. Então a gente tem que entender que a figueira simbolicamente para aquele povo, simbolicamente ela representava o povo de Israel como individualidade. o que é diferente por exemplo da videira que simbolizava a coletividade. Por isso que a parábola dos trabalhadores da última hora está falando da videira porque significa a coletividade. Ali ele está falando mais, representando mais, representando um povo, mas também no sentido na direção de um indivíduo para a gente, se a gente contextualizar. Naquele instante ele estava contextualizando o povo de Israel, mas a gente trazendo isso hoje para o século XXI, ele está falando do indivíduo. O figo é uma fruta, uma fruta única, diferente de, por exemplo, a videira, a uva, que é uma fruta em cacho, são várias. Essas frutas em cacho representam a coletividade. O uvo não é uma fruta que simboliza a individualidade. Jesus sabia que a figueira para aquele povo simbolizava o povo dele, o povo de Israel. Mas a gente tem que contextualizar essa parábola. Então, nós vamos começar a dar a interpretação dessa parábola como a individualidade, como se fôssemos nós. Essa parábola é para nós, para cada um de nós. Ok? Só para contextualizar para a gente, o texto e o contexto. Isso é importante para a gente se localizar dentro dessa parábola. Interessante que a figueira é uma planta bem interessante. A figueira é uma árvore muito interessante. ela ela dá folhas no verão, mas antecede a ela a primavera é a estação que ela dá frutos. Quando acaba os frutos é que vem as folhas. Olha que interessante. Ela perde suas folhas no outono, fica seca sem nada no inverno. Então, o que ela está passando para a gente? Um ciclo, uma forma de agir, de se comportar, uma forma de viver. Por isso que ele diz, quando vocês verem que a figueira está com folha, ela está simbolizando que está próximo ao verão. Então, ela dá frutos na primavera, que é a estação que antecede o verão e no verão ela não tem mais frutos, ela vai dar folhas. Olha que interessante. Então, está mostrando um ciclo, um ciclo dessa planta. A nossa vida também, ela é cíclica, ela é cíclica, tal como essa planta. Essa planta, ela mostra transformações dos ciclos dela. a nossa vida também é cheia de ciclos e transformações. Se nós formos parar para fazer uma reflexão em cima disso. No nascimento, a gente poderia estar dizendo que nós estamos na primavera da nossa vida. Quando chega no verão, nós estamos em plena vigor e crescimento da nossa existência. O outono, por exemplo, em relação a nós, ele repete representa a madureza. E já, o inverno da nossa vida, ele vai representar, né? O inverno da nossa vida, ele representa a nossa velhice, nosso envelhecimento. Então, o nosso envelhecimento é o nosso inverno. Mostrando que há tempo para a gente fazer tudo na nossa vida. Eu não sei em que momento biológico nós poderíamos estar. Eu, com certeza, não estou no nascimento. eu já passei do verão, eu já estou na madureza, dentro de um ciclo biológico. Mas vamos levar esse momento para dentro de nós, emocionalmente, tirando a questão biológica da nossa vida, deixando de lado a questão biológica. Muitas pessoas ainda estão no nascimento das suas vidas, na primavera. A gente até costuma falar que tem gente que tem 70 anos com a maturidade de um adolescente de 15 anos. Então, é aquela pessoa que tem um corpo biológico que está no inverno da sua vida biológica, mas emocionalmente ele está na primavera da vida dele. Quer dizer, ele está fora dos contextos em todos os sentidos. E o importante é a gente entender em que momento interno eu me encontro para que eu possa produzir mais ou menos, para que eu possa entender, absorver mais e fazer mais ou menos, para saber em que momento eu estou, para saber o que em mim eu preciso trabalhar. Em outras palavras, qual o meu nível de maturidade espiritual e de maturidade emocional? É isso que eu vim aqui mexer. Independente das questões que estão fora, independente desse corpo que poderá estar no ciclo biológico da matureza, mas será que eu estou atrasada em relação a tudo isso? É, eu preciso eu estar me olhando para saber quando eu vou produzir os frutos, se eu já estou produzindo frutos há um bom tempo na minha vida. Então ele nos leva a uma reflexão em que momento eu estou? Por isso que ele coloca assim, aprendei, depois de ele fazer um convite, ele fala assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira, aprende com ela, que ela é cíclica, em que ciclo da sua vida você está. E ele diz, quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo do verão, quando? É um advérbio que expressa tempo. em que ocasião, em que momento eu estou da minha vida? Qual o momento da minha vida? Desperdicei minha vida? Estou desperdiçando a minha vida? Posso ganhar o tempo que eu desperdicei? E de que forma eu posso fazer isso? Mas para isso eu preciso saber em que etapa de maturidade eu me encontro, de desenvolvimento emocional e desenvolvimento espiritual, para que eu possa deslanchar os outros ciclos que às vezes a gente fica agarrados, que às vezes a gente fica preso a todos esses ciclos. Então, essa é a primeira reflexão. Olha para dentro de você. E aí Jesus utilizou-se da figueira para mostrar a revolução que nós precisamos realizar no nosso mundo interior. A figueira que Jesus se refere é a figueira da Palestina que é chamada de cicônio. É interessante o cicônio porque em botânica, o cicônio em botânica é intitulado essa árvore de um pseudofruto que segundo a botânica é constituído por uma inflorescência e uma infrutescência. e aí já deve estar a gente me perguntando o que tem isso a ver essa inflorescência com essa infrutescência. Tem muito a ver e a gente vai ver agora o que tem a ver. Agora eu vou trabalhar com linguagem simbólica e eu peço a vocês que vocês abram as percepções. Então, o figo ele é um pseudofruto e ele é constituído por uma inflorescência e uma infrutescência que diz lá composta. O que é infrutescência? É composta de receptáculos carnudos e flores ou frutos inclusos. Inclusos. Quem gosta de comer jaca eu não gosto mas quem gosta de comer jaca abre uma jaca o que a gente encontra dentro da jaca, gente? Um monte de sementes com aquela com aquela carne por fora, não é? Isso é uma fruta é uma infrutescência. É uma fruta em forma de infrutescência. O que é isso? São muitas frutas dentro de uma fruta só. Cada semente daquela é uma fruta dentro de uma única fruta. Não sei se vocês sabem disso. Então, cada semente que tem ali dentro simboliza uma fruta mas que em verdade elas todas se uniram e fizeram uma fruta só. Isso é infrutescência. E o figo ocorre com ele uma inflorescência e uma infrutescência. Olha que interessante. E que estão inclusos. Então, está dizendo para mim que a flor fica para dentro é a flor nasce para dentro. Olha que interessante. Olha que interessante. a flor nasce para dentro e a gente não vê a flor do figo porque ela nasce dentro. Quem depois quiser eu posso postar aí a imagem para quem nunca prestou atenção nisso. Mas a flor do figo nasce para dentro. Por isso que é uma figueira é um cicônio. Tudo acontece dentro da figueira. Olha que interessante. Tudo acontece dentro da figueira. Olha que coisa linda. Então, dentro desse fruto que ainda é flor que está acontecendo lá dentro tem dois compartimentos um masculino e outro feminino. Aí vocês falam como é que acontece a flor? Como é que faz para polenizar? Aí é que a questão ela tem um furinho minúsculo num determinado ponto totalmente fechado o receptáculo e uma vespa uma qualidade de vespa muito pequenininha se aproveita desse furinho e entra a fêmea da vespa entra lá dentro por esse furinho e vai até a parte fêmea desse figo que ainda é flor ela vai lá dentro ela se alimenta daquela 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 substância que há lá dentro e coloca as vespinhas lá dentro para elas crescerem só que quando a vespa entra como o buraquinho é muito pequeno ela perde as asas e quando ela chega lá dentro não sei se vocês sabem após ela colocar as vespinhas lá dentro para se desenvolverem ela não consegue mais sair e aí ela morre aí já deve ter gente falando assim eca ô gente abstrai sim toda vez que você comer um figo tem uma vespinha morta lá dentro é verdade isso e aí então as vespinhas ficam lá e quando elas elas saem daquela formação dela que ela põe aqueles ovinhos que as vespas se desenvolvem elas saem da parte feminina e vão na direção da masculina para o que? para poder saírem nisso elas fazem o que? elas promovem uma reação química que vai transformar toda aquela aquele aquele aquela aquele casulo em flores e quando ela sai então pela parte masculina ela leva parte dos pólens nas suas asinhas então quando ela sai daquele casulinho daquele futuro figo ela não só ajudou a fazer a inflorescência dentro do figo mas ela também vai carregar nas suas asinhas e vai polenizar tudo por aí para nascer novos pezinhos de figo então já aí a gente já tem um mar de reflexões um mar de reflexões para a gente fazer vamos começar as reflexões esse é o ciclo do figo entra uma vespinha mãe que bota lá os ovinhos das vespinhas né as coisinhas essa mãe morre ali dentro as vespinhas nascem elas mesmas ali mesmo elas já se reproduzem eu esqueci de falar sobre isso elas se reproduzem ali dentro mesmo elas com aquelas reações químicas delas né de reprodução de comer a mãe etc e tal elas ao mesmo tempo elas levam daquele receptáculo elas passam pelo masculino enfim faz a inflorescência saem pelo orifício e vão polenizar por aí afora outros filhos então o figueira é um cicônio que ocorre a inflorescência ou seja a flor nasce para dentro dentro desse processo né e ela nasce para dentro porque existe uma vespa que morre lá dentro então existe um cadáver uma sombra dentro dela algo sujo digamos assim né então tudo tudo isso está acontecendo dentro toda essa inflorescência e aí a gente a gente vai lembrar que a flor de lotos que é uma flor lindíssima ela também nasce aonde no pântano no charco ela consegue retirar daquele lugar que parece tão tão sujo ela consegue retirar os nutrientes para formatar a sua beleza então então a inflorescência começa dentro e é dentro de nós que nós precisamos começar hoje a florescer como é que eu vou florescer trabalhando decantando trabalhando as impurezas que eu carrego dentro de mim que não é uma não é duas não é três são várias as minhas impurezas em outras palavras eu aprendo com os meus erros sim aprendo o que eu não devo mais fazer na minha vida mas para isso eu preciso estar ligada estar antenada aos sinais aos sinais não aos sinais externos mas aos sinais internos quais são as imperfeições que eu carrego dentro de mim porque se eu as identificar eu poderei trabalhá-las e transformar os meus vícios em virtudes transformar as minhas sombras em luz então o figo é uma é uma planta é uma pseudo fruta que ocorre a inflorescência ele floresce ele resplandece dentro dele para em seguida com toda aquela transformação maravilhosa que se opera dentro ele fazer a infrutescência que eu já expliquei para vocês o que é infrutescência então todo o processo do figo tanto em beleza como se converter em frutos que alimentam os outros porque as árvores são assim elas produzem frutos mas elas não se alimentam dos frutos delas os frutos são para alimentar os outros então toda a sua beleza começa dentro e todos os seus frutos são construídos para dentro para serem revertidos em alimentos para aqueles que estão com fome que estão sem nutrientes para a sua alma então Jesus simbolicamente ele mostra que o mundo de regeneração ele nasce dentro dos indivíduos ele nasce dentro dos indivíduos que se permitem aprender olhando para as suas sombras para os seus erros e tendo a coragem de transformá-los em virtudes virtudes essas que se converterão em frutos que alimentarão a humanidade terrestre e isso nós entendemos muito bem muito bem porque não serão pelas nossas palavras pelos nossos discursos que nós transformaremos a humanidade que nós transformaremos aqueles que estão ao nosso redor que convivem conosco mas sim pelo quanto eles virem e sentirem a nossa real transformação porque não são palavras que modificam são comportamentos são gestos são atitudes na nossa vida então o figo é um convite à mudança por isso que Jesus se utilizou da figueira para dizer primeiro tem que começar dentro de vocês vocês tem que inflorescer vocês tem que infrutecer trabalhar os conteúdos negativos as sombras que existem dentro de vocês para que vocês então possam ser úteis na transformação da humanidade terrestre e aí a passagem continua fala assim igualmente quando vir desde todas essas coisas sabei que ela está próxima às portas portas são umbrais portas simbolicamente mesmo dentro da cultura deles significam desafios significam oportunidades nós por exemplo nós estamos agora vivendo uma coisa que nós chamamos de problemas que é a pandemia mas problemas são oportunidades e aí as pessoas devem estar pensando assim tá doido não por que que são oportunidades porque são oportunidades de nós aprendermos com a dor extrairmos de dentro de nós com a dor o melhor que nós temos dentro de nós e se nós somos filhos de Deus nós temos o amor em essência o amor dentro de nós então a dor ela precisa ser convertida em experiência as dores os problemas que nós passamos são oportunidades de renovação de transformação de mudança interna de comportamento mas eu preciso saber em que ciclo eu estou da minha vida porque às vezes biologicamente eu já estou no outono da minha vida eu estou na madureza mas emocionalmente eu estou lá na primavera ainda igual aquele adolescente vivendo só de flores de contos né eu preciso saber aonde eu estou pra eu poder enflorescer enflorescer e enfrutecer gente né porque o mundo de regeneração começa aqui dentro pra depois ele sair porque senão é uma coisa falsa então ele fala das portas de oportunidades e aí a gente vai falar a gente vai pegar essa passagem e vai olhar assim o que ele está falando nós vamos saber pelos sinais que nós estamos às portas né qual é o meu desafio tem que ser a minha primeira pergunta então eu preciso saber quem eu sou pra saber o que eu preciso mudar e a segunda pergunta que eu devo fazer como indivíduo porque o figo o figo pra nós significa o indivíduo pra eles lá na comunidade deles significava o povo deles mas nós estamos contextualizando isso é importante entender o que se pensava pra poder trazer pra hoje pra todos nós porque hoje os trabalhadores do Cristo não são mais só o povo da Palestina não são mais os judeus os trabalhadores do Cristo são todos aqueles que quiserem ingressar no trabalho junto com ele então é pra nós é pra todos nós a segunda pergunta é então como viver hoje qual deve ser o meu comportamento é claro que mais do que grande parte dessa pergunta já foi respondida né eu vou pular algumas questões aqui porque eu tô vendo que o tempo vai avançando e eu vou explorar mais um pouco então eu preciso entender que quais deve ser o meu comportamento sem dúvida nenhuma que a gente sabe que o nosso comportamento deve ser o mandamento maior amar o próximo como a si mesmo que aí sim a gente ama a Deus então meu comportamento deve ser de amor mas vamos avançar um pouquinho mais nessa passagem pra acabar no versículo 34 Jesus fala assim em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam a resposta vai estar a essa passagem aí no livro A Gênesis capítulo 17 item 58 Kardec trabalhou com essa questão ele falou é pois o significado é pois o fim do mundo velho do mundo governado pelos preconceitos pelo orgulho pelo egoísmo pelo fanatismo pela incredulidade pela cupidez por todas as passões pecaminosas então é isso que quer dizer isso né essa geração vai acabar essa geração que ainda predomina o preconceito o orgulho o egoísmo o fanatismo a incredulidade a cupidez e todas essas paixões né esse mundo vai acabar então isso isso significa essa geração que vai embora e vai vir uma geração contrária a isso vai vir uma geração o que? mais amorosa sem preconceito porque vai enxergar o espírito imortal que está ali então vai ver o outro como irmão vai vir uma geração mais altruísta mais caridosa vai vir uma geração mais centrada e não fanática vai vir uma geração que não só crê em Deus mas sabe que ele existe porque sente ele dentro de si próprio né então não vai ter fanatismo vai ser uma geração com mais fé uma geração com mais esperança mas acima de tudo uma geração que vai arregaçar as mangas e vai trabalhar isso sem dúvida nenhuma vamos seguir para a gente finalizar o versículo 35 fala assim o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não hão de passar resposta de Kardec a Gênesis capítulo 17 item de número 26 diz assim as palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos que é o que a gente tem visto será eterno o seu código de moral porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno mas terão as suas palavras chegado até a nós puras de toda canga de falsas interpretações Kardec pergunta apreenderam-lhes o espírito todas as seitas cristãs as palavras de Jesus são a nossa bússola o nosso guia porque Jesus é o nosso modelo e guia alguém a ser copiado e alguém a ser seguido então é claro que as palavras de Jesus não vão passar porque elas estão todas calcadas nas leis de Deus que são eternas e imutáveis então já nos dá um sentido e uma direção o que eu faço para eu poder trabalhar as transformações dentro de mim criar a minha maturidade espiritual e emocional seguindo quem? nosso Senhor Jesus Cristo né? vamos lá gente eu tinha muita coisa para falar mas vamos seguir mas daquele dia isso aqui é muito importante é o que fecha a nossa passagem hoje mas é o versículo 36 da passagem da figueira da parábola da figueira versículo 36 mas daquele dia e ora ninguém sabe nem os anjos dos céus mas unicamente meu pai vamos lá a Gênesis agora capítulo de número 16 item 16 ok? aliás quem quiser estudar o sermão profético a Gênesis capítulo 16 17 e 18 vocês estudam tem tudo lá então vamos ver aí Jesus afirmou mas daquele dia e ora ninguém sabe olha aí lembra o que eu falei para vocês? cuidado com aquelas profecias que tem vindo pela internet de data limite dizendo que tal dia tal hora tal ano tal segundo olha o que tem a Gênesis de Kardec vamos basar está lá escrito por isso mesmo palavras de Kardec por isso mesmo os espíritos verdadeiramente ponderados nada nunca predizem para épocas determinadas limitando-se a prevenir-nos do seguimento das coisas que convém a conhecermos insistir por obter informes precisos é expor-se as mistificações dos espíritos levianos que predizem tudo o que se queira sem se preocuparem com a verdade divertindo-se com os terrores e as decepções que causem não preciso acho que fazer mais nenhum comentário para finalizar me faltam quatro minutos nós estamos vivendo hoje uma época de inversão de valores eu digo para vocês eu entendo o que é inversão de valores só entende quem nasceu até aproximadamente a década de 60 o que é inversão de valores porque não sei se vocês sabem que historicamente vou relembrar vocês que a partir da década de 60 houve uma liberdade sexual aliás uma libertinagem sexual a partir daquele instante então eu vou dar um segmento rápido para vocês a partir daquele instante então nasce uma nova forma de conduzir e de se viver na humanidade que foi designado por um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman de modernidade líquida uma sociedade líquida sem consistência então nós vinhamos de um período sólido e rígido e caímos no outro lado num período líquido sem consistência então quem nasceu até a década de 60 ele pegou um pouco daquele período sólido foi educado um pouco pela solidez e pegou agora a modernidade líquida sem princípios sem moral sem forma sem normas que é o que nós estamos vivendo eu vou dizer isso rapidamente né e aí a gente está falando que hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores nós sim que temos essa noção que fomos criados por esse misto de sociedade sólida para líquida mas esses que chegaram bem depois eles estão vivendo num período que eles não sabem mas nós sabemos que a gente chama de inversão mas para eles é confusão de valores e aí vocês vão me falar assim como assim sabe por que que é confusão de valores porque eles não sabem ao certo o que é certo e o que é errado o que é positivo e o que é negativo o que é moral e o que é imoral porque eles estão jogados dentro de uma sociedade sem princípios nós sim que fomos educados nesse meio caminho até no meio do caminho nós entendemos o que era uma coisa o que era outra e a gente entende o caminho do meio esses que vieram bem depois eles não sabem resumindo qual é a nossa função a nossa função é educar com amor com carinho com paciência aqueles que não sabem o que é inversão de valores porque estão vivendo na realidade confusão de valores a nossa função é educar esses de que forma falando não vivendo mostrando com a sua própria vida que é possível ser bom e que vale a pena ser bom e ser do bem então gente desculpe os minutos mas era o que eu tinha para falar que nós possamos inflorescer e infrutecer para sermos as figueiras que vão dar fruto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eterna gratidão pela oportunidade de trabalho dessa casa espero que tenha sido útil vamos agora fazer a nossa prece em prol a nossa grande casa que é o nosso planeta terra e que nosso Senhor Jesus Cristo possa verdadeiramente ser o nosso modelo e guia Senhor Deus Pai de infinitas proporções de amor e de bondade Jesus Mestre querido esse amigo incondicional nosso modelo nosso guia nosso Mestre dai-nos força fé e coragem não para vencer o mundo mas para vencer a nós mesmos dai-nos fé Senhor fé de verdade que olha para além da materialidade para que nós possamos verdadeiramente e de forma definitiva nos conectarmos com o nosso Pai assim como você nosso Senhor já se encontra conectado gratidão eterna por tantos ensinamentos e que a tua paz e teu amor continuem a envolver todos os corações do planeta terra e que essa nossa prece possa ser uma diminuta ainda que diminuta contribuição para a paz e o amor ser aqui implantado obrigado Senhor que assim seja obrigado a todos muito obrigado que a paz de Jesus continue entre nós que a paz